Eu vou começar esse vídeo provocando vocês, a vocês comentarem aqui embaixo o que vocês mais querem na vida de vocês. Óbvio que eu não tô falando de dinheiro, mas tô falando de alguma realização, de algo que vai ser muito importante pro momento que vocês vivem. Pensaram aí? Refletiram? Uma coisinha só, uma coisinha só. Acho que é muito difícil acertar o que vocês estão pensando. Mas se tem alguma pessoa nessa terra, nesse planeta, que eu sei o que tá pensando esse alguém é Luiz Felipe Escolari. Sabe? O técnico do Clube Atlético Paranaense, ainda técnico do Clube Atlético Paranaense nos seus últimos meses no comando do Furacão. Eu tenho certeza que pra ele, o mais importante no momento, o mais necessário no momento é... Não vou contar agora. Antes eu vou mandar um salve pros nossos patrocinadores, KTO Evolução Piso e United Gym, empresas parceiras que tão aqui comigo, tá ligado? Possibilitando isso tudo ser possível, mandar um abraço pro meu querido Arno Bach. O Arno também é um parceiraço, pessoal meu, um amigo que possibilita muita coisa que ia acontecer, sabe? Mas, enfim, acabando com o mistério. Eu acho que o que mais o Filipão quer é tempo. Tempo de trabalho. Porque, assim, pensa na perspectiva de vida do Filipão. Não como profissional. O Filipão, ele não tá perto da família dele. O Filipão, ele não tá perto da mulher dele, tá ligado? Não tá, assim, o que eu digo perto é convivendo diariamente com a mulher dele. Porque a gente sabe qual é o calendário no futebol brasileiro, de viagens e tudo mais. Os netos tão longe, os filhos tão longe. O Filipão não vive uma aposentadoria tranquila, muito pelo contrário. O Filipão, ele opta continuar trabalhando no futebol brasileiro. E, assim, acaba sendo um desafio que ele escolheu pra ele. Ele aceitou o convite do Atlético. Mas, a partir do momento que ele aceita o convite do Atlético, basicamente, o Atlético vira a vida do cara. Basicamente, o Atlético vira o grande epicentro da vida do Filipão. E o trabalho do Filipão, ele é ótimo. O trabalho do Filipão, ele não é bom, não. O trabalho do Filipão, ele é ótimo. Tudo que o Atlético, ele já conquistou na temporada. Ah, Thiago, mas o Atlético ainda não conquistou nada na temporada. Se você quer ter esse discurso de Mauro César, o direito é de vocês. Se você quer ter esse discurso da mídia do eixo, o direito é de vocês. O Atlético, ele conquistou muita coisa nessa temporada. O Atlético amadureceu muito nessa temporada. E muito disso, eu boto, sei lá, 80%, dá pra botar na conta do Luiz Felipe Scolari. Porque foi o cara que foi a chavinha da mudança, sabe? Então, assim, é um clube que, novamente, faz uma campanha de protagonismo no futebol sul-americano. Cara, olha isso, velho. O Filipão levou o Atlético a ser finalista da Libertadores. Assim, não que o Atlético não tivesse condição, não é uma parada dessa também, tá ligado? Não é isso que eu tô falando. Mas, em algum momento, isso pareceu, pô, uma distância absurda de Curitiba à Lua. Depois daqueles 5x0 com o The Strongers. Uma distância absurda, sabe? E o Filipão, ele reduziu essa distância, faz o Atlético ter uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Filipão, ele aceitou um desafio, o Filipão aceitou um projeto. E vem sendo muito bem-sucedido, né? Acho que a grande parada do Filipão é essa. Acho que o grande retorno do Filipão é o retorno que o Atlético tem, naturalmente. Tá botando, novamente, o brilho no olho de um treinador que já era considerado ultrapassado e tudo mais. Só que ainda existem algumas demandas pro Filipão, né? Não é porque ele aceitou trabalhar no Atlético, não é porque ele aceitou treinar o Atlético porque ele não teria nenhum tipo de cobrança, muito pelo contrário. O Atlético hoje é um clube que tem uma das torcidas mais exigentes. O Atlético hoje é um clube que tem uma das torcidas mais, assim, que exige um dos sarrafos mais altos do futebol brasileiro por tudo que o Atlético vem vivendo nos últimos anos, né? Se eu não me engano, desde 2018 são 10 finais. Então, assim, mais ou menos não serve. É uma situação que eu acho que a gente precisa deixar muito claro. mais ou menos não serve. Não que o Atlético esteja apresentando mais ou menos, mas eu acho que, de certa forma, o Filipão é refém do seu próprio sucesso. Porque, em algum momento, o que o Filipão tem pra oferecer era mais do que o suficiente, sabe? Em algum momento a gente enxergava, assim, o que o Filipão tinha pra oferecer e era, pô, ótimo. Olha o que o Filipão tá conseguindo entregar pro Atlético, o Atlético subindo no Campeonato Brasileiro, o Atlético vivo na Libertadores, na Copa do Brasil. Mas, o trabalho vai passando e, assim, a perspectiva da torcida, ela se torna diferente. A torcida começa a confiar mais na equipe, começa a ver, realmente, o potencial da equipe. E o que era suficiente, em algum momento, passa a não ser mais. Eu vi a repercussão desse jogo contra o Havaí. Muita gente entendeu, eu fiquei feliz que muita gente entendeu esse confronto contra o Havaí. Porque, assim, era muito nítido que o Atlético ainda tava, sei lá, 50% no jogo contra o Palmeiras, velho. Pelo menos pra mim, assim, era muito nítido que o Atlético ainda tava com boa parte da cabeça, boa parte do físico no Allianz Parque. E é normal, depois que você joga uma semifinal de Libertadores, é normal, sabe? A gente viu o Flamengo patando com o Goiás. É outro exemplo que a gente tem aí de um clube que também tá na final da Libertadores, também viveu uma semifinal, também enfrentou um clube que não jogou no meio de semana, o que é muito importante, sabe? E, assim, a gente conseguiu... pelo menos pontuar. A gente conseguiu pelo menos pontuar. Mas eu vi muita gente falando é inaceitável o Atlético jogar dessa maneira. Tem muita gente que assume que é um corneta, assim, categórico do Filipão. E eu fico pensando. Eu acho muito improvável o Filipão não ter condição de oferecer o que que estão pedindo. Que é um jogo mais ofensivo, uma relação melhor com a bola e tudo mais. Eu acho que o Filipão tá em total condição. O maior treinador brasileiro da história, cara. É o maior treinador brasileiro da história do futebol. A gente não tá falando de qualquer personagem. A gente tá falando de gente grande. A gente tá falando de gente foda. Então, assim, é menosprezar muito o Filipão. Só que ele precisa de tempo. Um tempo que no futebol brasileiro é tão raro. O tempo que no futebol brasileiro é tão escasso. Tempo pra trabalhar mais. Tempo pra se conectar mais com os jogadores. Tempo pra fazer os jogadores se conectarem mais. E a gente vai ter algumas semanas livres aí até a final da Libertadores. Eu fico pensando. É até... Assim, ninguém quer cair de competição. Mas existe um lado bom de não estar na Copa do Brasil, sabe? Existe um lado maneiro de não estar na Copa do Brasil. Porque a gente acaba... Porque a gente acaba tendo esse tempo pra treinar. E talvez o Filipão, ele precise mais desse tempo do que de outra competição. Não sei se o Atlético, ele teria fôlego pra levar três competições até o final. Mas talvez o Atlético consiga o fôlego que ele precisa pra levar duas competições até o final a partir dessas semanas livres, sabe? Então, assim... Também acho que o Atlético, ele precisa melhorar a relação dele com a bola. Também acho que o Atlético tem time pra ter um repertório melhor. Isso aí eu não tenho dúvida. Mas eu sei que pra isso precisa de tempo. Então, eu não vou chegar pro Filipão e falar que o trabalho dele é ruim. Eu não vou chegar pro Filipão e falar XYZ sabendo que o mais importante pra ele entregar o que falta... Porque ele já entrega muito. Mas beleza. Pode ainda faltar algo. Isso aí eu não nego. Sabe? Pode ainda faltar mais alguma coisa. Mas... Ele também precisa de algo pra entregar o que falta. Sabe? Não é uma relação de mão única. Só o Filipão entrega. O Filipão, ele também precisa receber condições de trabalho. Vocês aí. No trabalho de vocês, gente. Vocês aí no trabalho de vocês. Quando vocês não têm condição de trabalho, o que que acontece? Vocês ficam sem possibilidades ali de entregar o melhor possível. O Filipão é a mesma coisa. Repito. Acho que ofensivamente é a grande questão. É a grande demanda. Sabe? Ofensivamente, acho que é o que mais falta. E acho que ofensivamente é o que ele vai treinar mais nesse tempo que ele tiver. Eu acho que tá muito claro pro Filipão que se o time tiver uma taxa de conversão melhor, se o time for mais eficiente, se o time tiver mais repertório, o sucesso que o time ele vem conquistando vai ser muito maior. Porque, pensa comigo, no jogo contra o Avaí mesmo, no jogo contra o Avaí mesmo, a gente tá falando de um jogo que o Atlético teve várias e várias e várias oportunidades. Sabe? A gente tá falando de um jogo que o Atlético criou, a gente tá falando de um jogo que o Atlético construiu em vários contra-ataques. Então, assim, se tivesse um pouquinho mais de eficiência, os três pontos viriam. Porque mesmo tomando o gol, o Atlético produziu pra ganhar contra o próprio Palmeiras. O jogo na baixada, se o Atlético tivesse um pouquinho melhor, uma precisão um pouquinho melhor, a classificação contra o Palmeiras não precisava ser tão... A classificação contra o Palmeiras não precisava ser tão desgastante. Sabe? É isso que eu tento trazer pra vocês. O futebol, ele é feito de detalhes. O futebol é feito de várias pecinhas, assim, de um quebra-cabeça. O quebra-cabeça do Atlético, ele tá quase completo. Sabe? Ele tá quase completo. Falta ali, sei lá, 15, 20%. Mas... Quem monta esse quebra-cabeça, digamos assim, ele não tá tendo tempo pra terminar. E... Agora ele vai ter. E eu tenho certeza que esse quebra-cabeça vai ficar ainda melhor, mais bonito. Que a gente vai ter vontade de moldurar e botar num quadro. Esse quebra-cabeça, se Deus quiser, vai estar escrito. Atlético Paranaense, campeão da Libertadores 2022.